E nessa noite gostaria de estar complementando a minha fala da gestão da sessão anterior a qual a gente citou o ocorrido ali no bairro Cobir de Baixo e uma das nossas preocupações da comissão criada nesta casa foi em relação ao convênio sobre um projeto executivo para essas áreas de vulnerabilidade ambiental dentro de Vila Velha e na manhã desta quarta-feira estive ali na Secretaria de Estado de Saneamento e Habitação e Desenvolvimento Urbano, a SEDUB junto com o nosso secretário e ex-prefeito Dr. Rodney Miranda a qual trouxe aqui para poder apresentar para os demais vereadores um convênio que foi assinado no final da gestão anterior, ou seja, no dia 26 de dezembro e foi com muita alegria que a gente recebeu a cópia desse convênio porque aqui foi firmado um convênio para ser elaborado um projeto para fazer o levantamento de todas as áreas e também um projeto executivo e como eu mesmo e também os outros vereadores que fazem parte dessa comissão vereador Anadelso, vereadora Dona Arlete, vereador Miri Montebele, vereador Helio Sandro a nossa preocupação estava no seguinte esse recurso para fazer esse trabalho dessas áreas de encostas no município de Vila Velha ele deveria ser resolvido até, ele deverá na verdade, ser resolvido até o dia 30 de junho agora de 2017 caso não consiga resolver, o município corre o risco de perder esse recurso e a gente sabe o quanto que é importante ter um projeto elaborado para essas áreas de vulnerabilidade ambiental dentro do município ou seja, vereador Anadelso, esse projeto ele contempla toda a parte de obras nas áreas de possíveis deslizamentos e esse convênio a princípio ele fica estabelecido para os seguintes bairros Jaburuna, Dom João Batista, Alicrim, Três Irmãos e Alvorada e é uma preocupação não só da comissão mas eu creio também de todos os vereadores, nosso presidente Ivan Carline porque sabemos que devemos sim nos prevenir para que não corremos o risco de novamente termos aí outras tragédias ambientais dentro do nosso município como eu já falei na sessão passada a gente sabe que contra a natureza nós não podemos lutar diretamente mas nós podemos sim fazer projetos trabalhar em conjunto com cada um e cada uma vereadora aqui para que possamos prevenir e hoje com muita alegria apresento aqui mais uma vez toda a planilha orçamentária planilha de custos para a elaboração desse projeto e é um convênio do município de Vila Velha junto ao governo do estado que foi assinado na gestão passada então com muita alegria recebo e apresento para cada um de vocês e conto PM Chico nosso amigo vereador com a parceria de cada um de vocês até mesmo daqueles vereadores que não fazem parte da comissão mas eu digo que essa luta não é apenas da comissão é uma luta de cada um vereador nosso amigo Ricardo Quiabai e também da população de Vila Velha pois nós sabemos que temos várias áreas de risco inclusive no próprio Morro do Moreno a qual amanhã, na parte da manhã estaremos ali fazendo uma visita no Morro do Moreno junto com o núcleo de pesquisa da UVV o NEUS que está desenvolvendo um brilhante trabalho em relação a essas áreas e também não esquecendo das áreas de alagamento porque enquanto não chove enquanto não ocorre alagamento muitas das vezes a gente fica despercebido em relação a esse problema mas estamos aqui com uma comissão constituída nessa casa e uma comissão que está sendo referência a esse nível estadual e mais uma vez agradeço a parceria de cada um de vocês e gostaria muito, vereador Arnaldinho de contar com a parceria e o empenho de todos nós porque nós sabemos o quanto essa casa é demandada principalmente nessas nesses períodos em que o município passa por essas dificuldades então agradeço mais uma vez e conto com a parceria de todos vocês boa noite